Agora, questionamento. Qual o conceito que o senhor daria para ter uma boa higiene mental? A primeira coisa é o seguinte, olha, higiene mental é uma coisa interna, né? Mental, como a gente está falando. Então, a primeira coisa que tem que ter é trabalhar fora. Então, a pessoa tem que se organizar e ter uma vida bem ajustada e disciplinada. Se não, eu não admito muito esse negócio de higiene mental, se a pessoa tem uma vida desorganizada. Isso é impossível. Então, é igualzinho aquilo que a gente fala. A pessoa vai fazer uma reciclagem, a resexologia. Ela primeiro tem que fazer a resex, a reciclagem existencial, fora dela. Agora, depois ela vai para dentro dela, é recim, reciclagem intraconsciencial. Então, veja, essas coisas, eu admito a mesma coisa aí na questão da higiene. Primeiro, tem que ser a parte, sem tripetar, de fora para dentro. Para depois ser de dentro para fora. Isso por quê? Porque as pessoas são jejunas. É assim que engatinhando ainda demora muito. De modo que a primeira coisa, observa os seus bagulhos energéticos se você quer melhorar a sua higiene mental. Primeira coisa, como é por aí? Quer dizer, parece uma coisa assim, tão boba, rudimentar, mas não é. A base de tudo está aí. Professor, teria como uma pessoa, através de alguma técnica, expandir sua consciência e permanecer nesse estado durante algum tempo? Perceber e relembrar coisas com clareza, usando 100% do cérebro, isso no estado físico? Tudo é possível. Tem até uma coisa mais avançada do que essa, que é a projeção de consciência contínua. Você vai e volta sem ter hipnagogia e hipnopompia. Isso aí é muito mais sério. E outra coisa, existe também a projeção de consciência cósmica, onde você faz a expansão da cosmovisiologia. Então, aí, fechou o comércio. A coisa toda muda, tudo fica diferente. Uma pessoa que tem a consciência cósmica, ela vai separar a vida até aquele ponto e depois daquele ponto. Ela muda. É divisão de águas, do ponto de vista evolutivo. Hoje, eu vi o relato de uma pessoa que teve uma experiência de projeção fora do planeta. E, em certo momento, sentiu que o seu psicossoma se esticava enquanto volitava pelo espaço. O psicossoma pode ser influenciado por coisas físicas, como buraco negro, estrelas e gravidade do planeta. Existe algum impedimento de projetar-se fora do planeta? Não. Muita gente faz. Sama exoprojeção. Agora, o problema todo é que existe a transfigurabilidade do psicossoma. E outra coisa, o psicossoma, quando a pessoa tem muita energia, ele fica soltando como se fosse um rabo de energia, igual um cometa. Isso tudo também é normal. Agora, isso tudo acontece, mas o problema é a pessoa ter lucidez disso e ter energia positiva, homeostática, sadia, para ajudar os outros. Isso tudo também tem que levar em consideração. Bom, ainda aqui no dicionário, professor Valdo, no complemento, você coloca na terceira linha. O melhor é sugerir os pensênios diferentes. Pode explorar um pouco mais esse tema? O melhor é sugerir os pensênios diferentes. Porque aqui nós estamos falando, a engrenagem de elaboração dos seus pensênios é engraxada ou não? Porque a engrenagem tem que ter óleo, ela tem que ser oleada. Agora, o melhor é sugerir os pensênios diferentes. Então, por exemplo, eu falo depois. Há ideias inatas, há ideias natimortas, defendamos causas justas. Então, pensamento diferente é aquele que pode causar ou criar reflexão e, portanto, reciclagem, renovação, melhoria, evolução. É isso que a gente quer dizer. É melhor enfatizarmos os aspectos insólitos, mas esclarecedores das realidades e das para-realidades. Entendeu? Se você, página 3, poderia ampliar o item neotecnologia, nós já falamos aqui. É melhor enfatizarmos os aspectos insólitos, mas esclarecedores das realidades e das para-realidades. Então, por exemplo, todo fenômeno e todo para-fato, ele tem uma moldura espetacular do próprio fenômeno, mas ele traz uma mensagem que é o conteúdo dele. Esse conteúdo é que é interessante a gente ver o que é. A engrenagem de elaboração dos seus pensênios é engraxada ou não? Toda engrenagem, ela tem óleo ou não? Ela funciona bem ou não? A sua cabeça funciona bem? O que está aí dentro? Como é que é? É isso que eu estou falando. Como é que é a engrenagem dos seus pensamentos? Você pensa bem devagar? Você pensa normal? Ou quando precisa você dispara com o pensamento? Você tem tato de psiquismo. O melhor é sugerir os pensamentos diferentes. Há ideias inatas, há ideias natimorta, que já nasce morta, e nós devemos defender as causas justas. É isso que nós estamos falando aqui. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995, na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. A Enciclopédia da Conscienciologia e a Cognópolis